Povo de Deus, tudo bem? Um abraço do pastor Gilvan Marques, uma ótima manhã para você que está comigo aí na fé nesse novo dia. Que esse dia seja marcado de muitas bênçãos, muitas positividades na tua vida. Esse é o tema da nossa campanha que começa hoje e eu quero trazer aqui numa rápida meditação e orar para que Deus venha abençoar a tua semana, que ela seja repleta de muitas surpresas. Boa! Já escreve aí abaixo. Oh glória a Deus! Ok? Então, o texto que eu trago para a gente meditar está em Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 2. Esse versículo é o tema da nossa campanha que começa hoje, Destravando Bênçãos. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Gente, olha, as bênçãos de Deus são para mim, são para você, desde que você aceite, desde que você escute a voz de Deus. O texto é muito claro, é muito exato. Quando você para para ouvir a voz e seguir a direção de Deus, o resultado é sucesso. Você vai ser feliz na cidade, feliz no campo, feliz no fruto do seu ventre, fruto da terra, o fruto dos seus animais, as suas crias, suas vacas. Nenhuma perderá uma cria sequer. Porque essa é a promessa de Deus. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Toma posta essa palavra. Tema da campanha de hoje, eu já quero orar pedindo a bênção sobre tua vida. Fecha teus olhos aí e recebe. Pai querido, Pai amado, eu oro por cada vida, cada pessoa que está aqui, meu Pai. Eu quero determinar uma bênção na vida desta mulher, deste homem, deste jovem, deste ancião, desta criança que está agora ouvindo esta oração. Onde esta pessoa possa ser impactado, eu declaro sobre sua vida uma bênção e que esta bênção seja recalcada, sacudida e transboradante pelo poder do nome de Jesus. Deus abre as portas das bênçãos. Derrama as bênçãos sobre teu povo, Senhor. Aqueles que estão ouvindo a tua voz, fazendo a tua vontade. Eu peço isso crendo, eu determino isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já escreve aqui abaixo, por favor. Eu agradeço pelas bênçãos de Deus na minha vida. Desse jeito que eu falei. Escreve agora. Grande abraço para você. 23 horas tem a grande campanha. Destravando bênçãos com o pastor Gilvan Marques. De hoje até domingo. Vai ser forte. Você que está aqui pela primeira vez, já deixa seu like, seu nome e pedido de oração agora. Se inscreve no canal. Sempre uma oração abençoando a tua vida. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Legenda Adriana Zanotto